E começamos com o Internacional, que conseguiu uma bela vitória na noite de ontem. Fora de casa, o Colorado enfrentou um adversário nada fácil e, além disso, foi preciso driblar outros contratempos. Nos minutos iniciais, o que se viu foi uma superioridade mineira. Os donos da casa chegavam perigosamente, até a chuva dar as caras em Belo Horizonte. A forte pancada se transformou em granizo. Depois de uma parada, a partida recomeçou e apagou um geral no Independência. No total, mais de 20 minutos de paralisação. A bola voltou a rolar com dificuldades por causa do gramado pesado. Faltando 10 minutos para o final, lançamento preciso para Patrick Escorar e Edenilson tocar na saída do goleiro Vitor. Gol no final para coroar uma vitória sofrida. E quase que o Atlético estragou a festa. Luan entrou na área e carimbou a trave colorada. E ficou assim, Atlético Mineiro 0, Internacional 1. Nós sabemos, nós vamos enfrentar o Atlético Independência, onde é o melhor ataque do campeonato. Onde o time é por vocação ofensiva, a torcida vai empurrar. Eu acho que aqui dentro você ter essa performance mostra uma identidade dos jogadores de time que isso nos fortalece. A gente fez um bom primeiro tempo, vinha fazendo um ótimo segundo tempo. Aí parou a questão da luz, do granizo. A gente deu uma caída no nosso ritmo ali, infelizmente. A vitória fez o Inter subir para terceiro na tabela. Batendo um adversário direto na briga pela parte de cima, o Colorado fica mais forte. Mesmo assim, o discurso dentro do vestiário segue igual. Nós ainda vamos encontrar espinhos pela frente. São 22 rodadas. Nós não chegamos a lugar nenhum ainda. Nós estamos numa posição boa da tabela porque fizemos por merecer. Os jogadores estão muito comprometidos, estão fazendo por merecer nós todos. Após ter folgado hoje, o Internacional volta a treinar amanhã à tarde. O Colorado só entra em campo novamente na próxima segunda-feira, quando encara o Fluminense no Rio de Janeiro.